A gente quer evangelizar até os postes, se bubiar. Falei, Deus, o Senhor me arrancou das drogas, me arrancou do inferno, me livrou dos pau de arara e ainda me deu o céu. Enquanto vida eu tiver, quero viver só para o Senhor. Até aí tudo bem, eu quis dar uma mãozinha para Deus. Tem hora que a gente erra. Eu falei, tem mais uma coisa, Deus? Não vou nem namorar e nem casar. Para que eu falei isso, meu Deus? Até quatro anos sem dar um beijo, um abraço, tudo bem, mas depois... O pastor falou, irmão, não é pecado namorar. Não, irmão, você já é diácono. Eu namorei cinco para acertar um. Eu falei, você está na carne, hein, pastor? Irmão, desliga para mim aqui a bênção lá, por favor, pastor. Está muito gostoso, mas eu prefiro transpirar do que estragar o resto da voz aqui. Pode desligar de tudo. Obrigado, viu? Irmãos. Me fez lembrar de um jovem na igreja. Um jovem na igreja orou assim, ó. Senhor, eu vou abrir meus olhos. A moça que estiver do meu lado é a escolhida do Senhor. Deu uma olhadinha, assim, uma moça feia. Falou, para de brincar, Jesus. Para de brincar. Todo mundo é bonito, amém, irmão? Tem ninguém feio. Oh, meu Pai de Céu. Está na bênção. O pastor pôs eu para reger. Treze moças bonitas na sembléia. Só eu de homem reger nelas. Já refugia a glória eterna. Diz... E o coração fica assim. Tom, 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 tom. Irmãos. Chega uma carta de uma moça de Franca. Uns 350 quilômetros. Nunca tinha visto a moça na vida. Se coloca vocês no meu lugar. Olha o conteúdo da carta de uma pessoa que você nunca viu. Eu te amo. É amor puro e verdadeiro. Eu falei, e eu? Isso aqui já está no bife. Como é que me ama se eu nunca vi ela? Espiniquei a carta. Uns 13 dias, outra. Já te disse que te amo. Este amor é forte o bastante. Para continuar existindo. Ainda que você diga um não para mim. Mas como homem de Deus que você é. O meu telefone está aí. Diga pelo menos um não. Me subiu uma raiva na hora. Eu mandei essa moça converter. Criar vergonha na cara. Orar mais. E sair do meu pé. Eu era um sembraiano meio invocado. Vai eu com a carta na mão. Primeiro telefone público que eu vi no seu trouxa. Eu pus o novo na frente. Ligar e cobrar lá. É, ué. Aqui, ó. Quando ela atendeu o telefone lá. Eu falei, alô. Gente, quando eu ouvi a voz dela. Eu não sei que processo que Deus usou. Eu amei a voz dela. Entrou aqui e veio para cá. Eu fui murchando a raiva passando. Eu falei, que negócio é esse da carta? Vamos conversar mais, né? Eu falei, que negócio é esse da carta, moço? Eu nunca vi você. Como é que você está falando que me ama? Ela falou, mas eu já vi o senhor. O senhor passou na minha igreja faz sete meses. De lá para cá, nunca mais te esqueci. Jesus falou que eu sou a sua esposa e você é meu marido. Eu falei, ó. Desculpa a franqueza, mas comigo Jesus não falou nada ainda. Outra coisa, você me viu, né? Eu, por um acaso, te vi na escura, difícil. Mas no retratinho, né? E a propósito, qual é o seu nome? Eupídia. Falei, o quê? Eupídia? É? Que nome feio, moça. Que nome feio. Eu estava falando, pregando a igreja Batista Arassatuba, que eu falei o nome dela. É a igreja, qual é a causa das cadeiras? O pastor lá chama Eupídio. Olha o barato, cara. Irmãos. Eu fui em Franca ver ela, gente. Cheguei a rodoviária, que é a princesa, com o pastor dela e a mãe dela. Eu falei, ó. Valeu a pena esperar. Eu falei, ó.